Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês o sapatinho Rafa no tamanho de 10 cm, ó, 10 cm. Aqui no canal já tem ele no tamanho de 9, aí tive uma encomenda no tamanho de 10 e vim aqui ensinar pra vocês. Não vou dizer que serve de tamanho de tanto a tanto para os bebês, porque eu sempre digo, né, depois que nasceu, pede pra medir o pezinho do bebê. Neste caso aqui o bebê ainda não nasceu, vai nascer em agosto. Bom, meninas, esse sapatinho eu ainda não terminei, tá? Eu fiz esse pezinho pra me ver aonde eu ia mudar pra tá vindo aqui gravar o outro pezinho pra vocês. Então, eu ainda não finalizei ele, não fiz o restante do acabamento. Por isso, nesse vídeo vai ter partes do vídeo lá do sapatinho 9 cm, tá? É, da parte do acabamento, essas coisas. Então, vamos lá. O que eu vou tá precisando pra fazer esse sapatinho? Vou tá precisando de agulha 1.75, tesoura, né, palmilhas. Essa palmilha, essa aqui eu faço, eu vou deixar aparecendo o vídeo aqui em cima pra vocês, como eu faço as palmilhas, tá? E essa daqui é do recebidos da Karina, ela vende as palmilhinhas prontas, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem o contato da Karina, Karina Aviamentos, Karina Pinheiro, é Karina. Ela, além de vender as palmilhinhas, ela vende diversos outros materiais, tá certo? Meninas, não ligam pra minha mão, tá? Toda preta, manchada, é que eu estava manchando com tinta e não saiu toda a tinta ainda. É, velcro, tá? A gente tá colocando, eu coloquei velcro. Esse velcro, ele tem aqui, ó, ó, deixa eu abrir aqui pra vocês. Ele tem uma bordinha aqui, né, ó, uma bordinha. E ele tem aqui, de largura, aproximadamente 3,5. Aí, eu cortei ele de comprimento 3 centímetros, tá? Então, você vai cortar dois pedacinhos desse, que é pra o pezinho direito e o pezinho esquerdo. As minhas etiquetinhas, quem faz pra mim, é a Clix Etiquetas. Ela tem diversos outros modelos de etiquetas. A minha é essa daqui, na fita de cetim, né? Eu gosto da minha etiqueta, é bem simples, mas ela faz do jeito que você quiser. A minha etiqueta, ela tem aproximadamente 3 centímetros de comprimento e de largura 1,5. Tá? Se caso você queira fazer do tamanho da minha etiqueta. Eu colo as minhas etiquetinhas com a cola de silicone, tá? Cola fria. Passo a cola aqui e colo aqui na parte do calcanhar. Você pode tá colando também na palmilha, onde você achar melhor, tá certo? E misturinha para moldar. Essa misturinha para moldar, ela não serve pra endurecer o sapatinho, tá meninas? É só para moldar o sapatinho. Vou deixar aparecendo aqui a receita aqui em cima. Caso você não tenha álcool, não precise pôr álcool na misturinha, tá? Linhas. Eu utilizei linhas 100% algodão. A texa da linha que eu utilizei para esse sapatinho foi a texa de 295. Se você tiver uma linha que a texa seja de 300, pode usar. Você vai usar dois fios se a texa da sua linha foi 145 ou 151. Aí, você usa dois fios. Com aqui, dois fios nessas texas aqui, não alteram o tamanho do sapatinho. E nem com esse daqui. Vai continuar com o sapatinho, vamos supor, do tamanho de 9 cm, de 10. Agora, quanto maior a texa, maior vai ficar o sapatinho, tá certo? Então, vamos lá trabalhar. Bom, meninas, já estou aqui com a minha solinha pronta de 10 cm, tá? Ó, 10 cm. Vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. É só clicar quando aparece que vai direto para o vídeo. Também já passei aqui a carreira de ponto baixo relevo, tá bom? Eu vou deixar um vídeo aqui em cima aparecendo, para vocês que têm dificuldade de fazer o ponto baixo relevo e os demais pontos também, tá? Sama-se ponto básicos. Esses pontos básicos você pode utilizar não só para as sapatinhas, também como para outras peças em crochê. Vai estar aparecendo aqui em cima, tá bom? Agora, eu vou estar passando aqui em volta duas carreiras de ponto alto. Vou iniciar a minha aqui com três correntinhas, tá? Que já equivale a um ponto alto. E vou passar toda em volta aqui da minha solinha a carreira de pontos altos. Eu vou passar duas carreiras. Nessas duas carreiras vai ser ponto sobre ponto. Não vai ter diminuição ainda, tá? É só ponto sobre ponto. Yara, quantos pontos termina essa solinha de 10 cm? Ela vai terminar com 74 pontos na sua linha de 10 cm, tá bom? Quando você estiver fazendo, estiver com dúvida, vai contando para ver se tem 74 pontos, tá certo? Então, vamos lá. Prontinho, meninas. Fiz aqui, ó, as duas carreiras de pontos altos, tá? Ponto sobre ponto. E agora, eu vou fazer a próxima carreira. Nessa próxima carreira, já vamos trabalhar com diminuição. Então, agora aqui, eu vou iniciar com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer um total de 23 pontos altos. Então, eu já tenho aqui um, dois. Eu vou fazer as 23 e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as 23 pontos altos, tá? Agora, vamos trabalhar aqui com diminuição. Nessa diminuição, não vamos pegar essas duas laçadinhas aqui, não. Nós vamos pegar somente a laçadinha de dentro, tá? Pra dar esse efeito aqui, ó. Ó, fica um efeito de uma laçadinha aqui. Quase não dá pra ver, porque a linha é escura. Aí, vamos fazer aqui, num total de 14 diminuições. Fica na laçadinha de dentro. Viu? Uma. Duas. E, ara, você faz muito rápido as diminuições. No ponto básico, eu ensino bem devagarzinho, detalhadamente, como faz as diminuições, tá certo? Então, eu já fiz aqui uma, duas, três. Quando eu tiver com as 14 diminuições, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Feita aqui as 14 diminuições. Deixa eu contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Agora, nós vamos fazer 23 pontos altos, né? Vamos voltar aqui fazendo as 23 pontos altos. E fecho na terceira correntinha com o ponto baixíssimo dessa carreira aqui, tá? Então, eu vou fazer a minha e volto pra gente continuar. Prontinho aqui, meninas. Fechei na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 21 pontos baixos. Então, eu inicio com uma correntinha, que pra mim já conta como se fosse um ponto baixo. Então, eu vou seguir aqui fazendo até atingir 21 pontos baixos. Então, um. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer o meu aqui e volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 21 pontos baixos. E agora, aqui, eu vou fazer dois meio ponto alto, ó. Um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer uma sequência de diminuição, ponto alto. Diminuição, ponto alto. Então, vamos lá. Em cima das diminuições aqui, daquelas 14. Então, eu vou iniciar com uma diminuição. Agora, um ponto alto. Uma diminuição. Uma diminuição. Um ponto alto. Uma diminuição. Um ponto alto. Uma diminuição. Uma diminuição. E aqui, a última diminuição. Agora, eu desço aqui fazendo um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E sigo fazendo aqui, 21 pontos baixos. E vai fechar dentro daquela correntinha que fizemos pra iniciar com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer a minha carreira, finalizar ela aqui com um ponto baixíssimo. Não é pra arrematar. E aí, eu vou voltar pra mostrar como é que ficou aqui na frente. Tá certo? Prontinho aqui, meninas. Ó, não dá pra ver muito, muito, por causa da cor, né? A cor é um azul. É a cor que eu tive da minha encomenda. Tô tentando clarear aqui, mas não tá dando muito certo, não. Então, ficou aqui. Eu vou contar pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco diminuições. Intercalando com um, dois, três, quatro pontos altos. Entendeu? Então, fazendo assim, uma diminuição e um ponto alto, ficou desse jeito, ó. Na frente. E agora, vamos continuar aqui. Aqui, já vou fazer a partezinha pra levantar essa parte de trás aqui do calcanhar. Então, eu vou iniciar aqui com três correntinhas, que já vai equivaler como se fosse um ponto alto. E vou fazer agora uma sequência aqui de sete pontos altos, que tem que totalizar oito. Vai totalizar oito com essas três correntinhas, ó. Um, dois, vou fazer aqui, né, até ter oito. E volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui os oito pontos altos, tá? Deixa eu sair aqui o foco aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. E agora, eu sigo aqui fazendo dois meio ponto alto. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E doze. Agora, aqui, eu faço um meio ponto alto. E já vamos chegar em cima das diminuições aqui. Agora, aqui, nessa parte de diminuições, nós vamos trabalhar duas diminuições, um ponto alto e duas diminuições. Já vou mostrar aqui pra vocês. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui com uma diminuição, né? Uma diminuição. Uma diminuição. No próximo aqui, outra diminuição. Agora, aqui, um ponto alto. Tá vendo? Agora, uma diminuição. Outra diminuição. E agora, aqui, já podemos fazer um meio ponto alto. A sequência de doze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Os dois meio ponto alto. Um, dois, e os oito pontos altos aqui. E fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha que fizemos aqui. Tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho aqui, meninas. Ó, ele ficou assim. Tá bom? Tá ficando assim. Tá quase, já estamos quase finalizando isso aqui. Esse corpinho aqui, ele vai servir tanto pro pé direito, pra fazer o pé esquerdo. O que vai determinar direito e esquerdo vai ser aquela parte que passa aqui por cima, ó. Isso aqui que vai determinar o pé direito e pé esquerdo do sapatinho. Então, aqui, essa já vai ser a última carreira. Vamos iniciar aqui. Com uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. Jesus amado, trompando em tudo. Então, aqui, ó, uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. E vou fazer aqui uma sequência de seis pontos baixos. Então, eu já fiz com uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. E agora, aqui, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar aqui, ó. Um em cima daquele meio ponto alto que fizemos aqui da diminuição, ó. Tá vendo? Aqui é a diminuição e aqui é o meio ponto alto. Então, eu vou fazer o ponto baixíssimo até estiver chegando lá próximo dele, tá? Ponto baixíssimo, sem apertar muito, sem apuxar, que fala, né? Não sei, só fazendo ponto baixíssimo. Eu não contei aqui o ponto baixíssimo, por isso que eu dei, que eu falei que é até lá próximo, ó. Então, eu vou fazer aqui. Vou dar nem pausa, que eu já tô chegando. Tá? Ó. Então, aqui, ó, mais um pouquinho ainda. Mais um e cheguei, tá? Cheguei aqui em cima daquele meio ponto alto. Então, aqui eu vou tá fazendo o seguinte, eu vou tá fazendo um ponto baixo, tá? Um ponto baixo. Aí, eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma diminuição, um ponto alto e uma diminuição. Então, aqui eu vou começar fazendo uma diminuição. Uma diminuição. Uma diminuição. Um ponto alto. Agora, aqui, uma diminuição. Né? Um ponto baixo aqui no cantinho, aqui em cima daquele meio ponto alto. Já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar essa frente. E agora, eu vou seguir aqui fazendo ponto baixíssimo novamente. Ó, vou seguir fazendo aqui ponto baixíssimo. Até ficar aqui seis casinhas no final, né? Então, aqui é só você vir aqui contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, mais dois pontos baixíssimos. E aqui, seis pontos baixos. E aqui, você já pode arrematar, tá certo? Eu vou arrematar o meu e volto pra mostrar como é que ficou esse corpinho aqui. Prontinho, meninas, ó. Arrematei. E ele fica desse jeitinho aqui, ó. Ó, eu ainda não moldei, eu só arrumei aqui rapidinho, né? Desamassei ele. E ele fica desse jeito aqui, ó. Então, você pode ver que você pode fazer dois desse e fazer aqui a parte de abrir e fechar, né? É ele que vai mandar, que vai direito pra esquerda. Ó. Esse aqui já tá com a palmilinha aqui dentro. Já moldei ele. Falta colocar o velcro e o detalhezinho aqui que a cliente escolheu. Então, meninas, aqui, essa parte eu vou tá deixando o vídeo de nove centímetros rodar. Porque é a mesma coisa, tá? É o mesmo jeitinho aqui que eu fiz esse. Vai ser feito, que eu fiz o de nove centímetros. Foi feito nesse aqui de dez também, tá certo? Então, é a mesma coisa, é o mesmo acabamento. O jeito de fazer aqui vai ser, vai tá fazendo no de dez também. Então, por isso eu vou deixar o vídeo de nove centímetros rodando aí. Bom, meninas, eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês fizerem aí o sapatinho Rafa tamanho dez centímetros, posta no meu grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento e coloca lá. Sapatinho Rafa tamanho dez centímetros. Pra mim saber, porque na foto é bem difícil você distinguir o tamanho do sapatinho. Porque eles ficam bem parecidos na foto. Fica bem parecido com o tamanho de nove centímetros, né? A não ser se o sapatinho é bem grande, aí a gente já consegue perceber que ele é um modelo grande. Então, eu vou finalizar aqui o vídeo, fiquem todas com Deus, mas continue assistindo aí que tem o restante do acabamento desse sapatinho, tá certo? Então, meninas, beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Certo? Então, agora nós vamos trabalhar aqui fazendo a lateral. Para o pezinho esquerdo, quando você for fazer, você vai começar contando por aqui, ó. Vai pegar a primeira diminuição aqui daquelas quatorze, tá? E vai contar aqui, no caso, ó. Não, perdão. Pra você fazer... Perdão, meninas. Calma só um bocadinho. Você vai dar laçada aqui na agulha, certo? Vai dar laçada na agulha. Eu tô mostrando do lado errado. Calma aí. Calma aí, calma aí. Então, aqui, você vai... É pra fazer o pezinho esquerdo. Você vai localizar aqui a última diminuição. Tá vendo aqui? E você vai introduzir aqui, ó. Assim, ó. Em cima desse ponto aqui. De baixo aqui, ó. Aqui tá a diminuição. Aqui tá aquelas laçadinhas. Então, você vai entrar aqui nessa casinha da laçadinha, assim, ó. Você vai fazer o que aqui? Na verdade, vai fazer ponto relevo. Né? Então, você vai começar assim, ó. Fazendo três correntinhas aqui. Tá vendo? E aí, vai seguir fazendo aqui, ó. Pontos altos. Você vai fazer dez pontos altos. Então, já fiz um aqui. E aí, você vem aqui no próximo. Você vai tá introduzindo a agulha nessa entradinha aqui, assim, ó. Do sapatinho. Não é no ponto alto. É na casinha da onde você pegou aqui, ó. Pra fazer o outro ponto alto aqui em cima. Tá vendo? Então, você vai entrar com a agulha aqui, assim, ó. Ó. Assim, ó. Pera aí. Assim, ó. Certo? Aí, você vai fazer aqui. Outro ponto alto, ó. Laçada aqui na agulha. Vem aqui no próximo, ó. Pera aí. Entra aqui, ó. De novo, ó. No meio aqui, tá? Não é aqui no ponto alto, não. É no meio desse aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Parou de balançar. E vai fazer outro ponto alto. Certo? E nisso, você vai fazer aqui, ó. Dez pontos altos. Então, vai dar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bem aqui, assim. Então, aí, você vai fazendo. Depois que você fez isso, né? Foi com ponto alto. Aí, você volta com ponto baixo. Vai com ponto alto. Volta com ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Olha lá, ó. Ó. E vai ficar assim depois, quando você fizer. Tá vendo? Aí, você vai seguir aqui, ó. Ponto alto, ponto baixo. Ponto alto, ponto baixo. Ponto alto, ponto baixo. Ponto alto, ponto baixo. Ponto alto. Então, aí, eu vou fazer o outro lado e vou dizer quantas carreiras você tem que fazer. Então, aqui do outro lado. Aquele que eu mostrei é o pé esquerdo, tá? Agora, esse que eu vou mostrar aqui é o lado do pé direito. Do pé direito, você vai fazer quase a mesma coisa. Só que daí, vai ser o contrário. Você vai localizar aqui os dois. Aquele... O primeiro aumento aqui, né? Então, aqui, ó. Um, dois. Do... Da laçadinha, né? Então, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, você vai começar aqui. O ponto baixo relevo. Vai começar por aqui. Certo? Porque se você começar por aqui, ele vai ficar o avesso. Então, tem que começar por aqui. Então, aí, você vai introduzir a agulha aqui e vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Que equivale a um ponto alto e vai seguir fazendo aqui os pontos altos, né? Vai dar dez. Então, aqui, já fiz um. Aqui, ó. Dois. Aqui. Três. Ó. Quatro. Ó. Uma dica que eu vou dar. Eu dobro assim, ó. Tá vendo? Dobro o sapatinho assim. Pra facilitar. Pra pegar aqui, ó. Ó. Dobrei, tá vendo? Já fiz aqui quatro, né? O próximo aqui. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito, ó. Opa. Acabei pulando um aqui. Calma aí. Aqui. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Vamos ver quantos que eu já fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. E dez. Certo? Então, aí, você vai ver que vai parar aqui. Os dez aqui em cima da... Dessa diminuição. Essa linha aqui, ó. Essa linha que fica aqui. Eu gosto de passar ela por aqui, ó. Por dentro desses pontos altos aqui. Certo? Eu passo ela aqui. Pra ela não... Não ficar solta, né? Então, eu passo tudo ela aqui. Tem uma mosca chata aqui. Rodeando aqui. Tá me incomodando. Agora é a época dessas moscas nojentas. Então, aqui, né? Aí, eu vou cortar aqui. E agora, eu vou seguir aqui, voltando. Cadê aqui? Viro o trabalho com a linha para fora. E volto aqui fazendo ponto baixos. Tá, meninas? Então, você vai seguir fazendo ponto baixos até lá do outro lado. Então, eu vou fazer o meu aqui, ó. Vai dar os dez pontos baixos. Aqui, ó. Fiz aqui, tá? Depois, quando você moldar tudo, arrumar bonitinho, ele se ajeita. Tá? Não se preocupe. Então, aqui, nós vamos fazer. Eu vou contar a carreira de ponto alto, tá? Que eu sempre falo que eu gosto de contar as carreiras de ponto alto. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se você for pôr botão, você pode pôr botão aqui, tá? Nessa sétima carreira aqui, ó. Eu sempre aconselho fazer nessa aqui, ó. Na, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Fazer aqui nesses dois carreiras de ponto alto alongado. Porque passa o botão. No começo do vídeo, né? Apareceu a foto desse modelinho com botão. Então, você pode pôr aqui botão. Nessas duas carreiras aqui, na, na, em seis e nas sete, né? De ponto alto, ó. Uma de ponto alto, duas de ponto alto, três de ponto alto, quatro de ponto alto, cinco de ponto alto, seis de ponto alto e sete de ponto alto. Então, nessas seis e sete, faz carreira de ponto alto alongado, se você for pôr botão. E nessa outra aqui, ó, é onde eu faço pra ficar mais arredondadozinho. Que daí vai ser, quando eu voltar, eu vou voltar pra tá fazendo essa. Como eu não vou pôr botão, eu vou fazer ponto alto normal, certo? Eu vou fazer o meu, quando eu tiver chegando nessa quantidade aqui, dessa carreira de ponto alto aqui, da sétima, eu volto. Bom, meninas, ó. Já voltei aqui, ó, na carreira. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá? Já voltei aqui de ponto baixo, né? E agora, eu vou fazer a última carreira. Então, aqui na última carreira, eu faço um ponto baixo, um meio ponto alto e sigo fazendo pontos altos. Tá? Só pra deixar aquela ponta lá arredondadazinha, né? Yara, se eu quiser fazer essa parte aqui de... Da tira aqui de cima, de ponto baixo. Pode. Entendeu? Pode fazer. Eu só vou mostrar pra você o tamanho que você tem que fazer. Agora, aqui já tá faltando uma, duas casinhas. Eu vou tá fazendo aqui um meio ponto baixo, ponto alto. E um ponto baixo. E aí, você já pode cortar e arrematar isso aqui. Certo? Se você quiser fazer essa carreira de ponto baixo, eu não sei quantas carreiras de ponto baixo você vai ter que fazer. Então, eu vou medir aqui na fita métrica, pra você ter uma noção e você ir fazendo de ponto baixo, medindo... Ó, tem sete e meio. Sete e meio centímetros aqui, ó. Sete e meio, tá vendo? Então, aí você vai fazendo de ponto baixo e vai medindo pra poder dar o tamanho aí de... Desse tamanho aqui, dessa tira aqui da parte da frente. Bom, meninas, aqui tá quase pronto, né? Eu vou arrematar o meu aqui, vou esconder e vou voltar pra gente moldar. Bom, meninas, peguei aqui a palmilhinha, tá? Vou pôr aqui dentro do sapatinho. Então, né, meninas? Se vocês forem fazer de botão, né? Já falei pra vocês. Essas duas últimas aqui, ó. Essas duas... Antepenúltima e última aqui. Ah, não sei. É aqui, ó. A de seis e a de sete. Contando de ponto alto, faz de ponto alto alongado pro botão passar aqui dentro. Porque daí a mamãe pode pôr aqui ou pode pôr aqui, conforme o pezinho do bebê, né? Então, aí você vai pegar a sua misturinha. Burrifei. Agora eu vou moldar. Tá? Vou moldar aqui, ó. Ajeito aqui a solinha. Aqui, ó. Ajeitei. Daí eu viro aqui e jogo tudo o sapatinho. E dou a ajeitada aqui na parte de trás. A parte da frente. Eu sempre coloco o dedo e faço isso aqui. Pros pontos ficarem certinhos. Então, aí eu vou terminar de moldar o meu aqui. Vou pôr pra secar. Você molda o seu. E volto pra gente tá colando o velcro. Bom, meninas. Tá sequinho. E agora vamos colocar o velcro dele. Aqui, né? Então, o velcro, meninas. Você vai pegar essa parte mais fofinha, né? Vai arrumar aqui bonitinho, bem retinho. Esse aqui meu tá meio tortinho. Arrumei aqui. Pega uma tesoura boa de corte. Esse aqui, o espinhoso, você vai colocar ele aqui mais ou menos. E vai cortar ele um milímetro menor do que o fofinho. Tá vendo? Um milímetro menor. Pouca coisa. Sabe? Menorzinho. Vou cortar o meu aqui. Dejeitando. Ó, ele ficou aqui, ó. Vamos pôr assim pra você ter uma noção, ó. Tá vendo? Ó. Olha lá. Um milímetro, né? E aí, você vai cortar essa borda dele aqui, que ele vem com uma bordinha, né? Só do espinhoso. Você vai cortar do espinhoso. Do espinhoso, você corta essa bordinha. Do fofinho, você não corta. Aí, você vai colar ele aqui, no meio, certinho. Aqui do fofinho. E deixa assim. Tá? Então, o primeiro que nós vamos colar é o fofinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês facilitar. Primeiro que vamos colar é o fofinho. Então, você vai pegar a cola de silicone. Ou a cola... Me perguntam se aquela pega mil. Pode ser? Pode ser. Tá? Então, aí você passa aqui a cola de silicone. Bem nas beiradinhas mesmo do velcro. Pra ele não ter perigo de soltar, né? De ficar assim e soltar. Certo? Então, aí você passa bem aqui na bordinha. Passa um pouquinho no meio. Gente, cuidado pra não sujar. Porque eu já fiz uma melequeira e tive que fazer o sapatinho tudo de novo. Então, aí você vai... Nem um pouquinho. E você vai vir aqui, ó. Aqui é a última carreira, né? Então, pra você ter a base, você vai mais ou menos no meio dela. No meio da última carreira de ponto alto. Então, aí, ó. Vai ficar assim, ó. Ó. E aí, você pode apoiar assim pra você tá colando. Eu prefiro apoiar pro lado de cá. Porque pra não sujar. Se vai sujar, vai sujar aqui embaixo. Tá? A cola vai transbordar um pouquinho. É bom. Que transborde um pouquinho. Porque daí vai ficar bem coladinho as voltinhas. Aí, você vai pegar o espinhento aqui, né? Vai pôr aqui, ó. Coloque ele aqui, ó. Mas faz o seguinte. Você não aperta ele. Você só coloca ele, né? Ele não vai cair. Porque ele já gruda. Então, mas você não aperta ele. Você só coloca ele aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e vai dar um pinguinho de cola. Nas quatro pontinhas dele. Só um pinguinho, tá? Só pra você marcar lá do outro lado. Um pinguinho de cola. Nas quatro pontinhas. E aí, você vai vir aqui. Vai trazer a alcinha pro lado de cá. E aí, você vê. Eu fiz assim, tá? Fiz assim. Aí, marquei aqui, mais ou menos. E tirei. Mas eu vou mostrar pra vocês aonde que ele vai ficar. Aí, eu vou tirar ele daqui. Tá? Tirei ele daqui. Lá ficou manchadinho dos quatro pinguinhos. Da onde ele vai ficar, mais ou menos. Mas pra você basear aí. Basear, falou. Basear, sei lá. Tô cortando aqui, tá pronto. Você vai pôr ele aqui, ó. No meio dessa carreira aqui, ó. Uma, duas. No meio dela. Embaixo da... Aqui, ó. Uma, duas diminuição, né? Você vai pôr ele no meio, assim. No rumo da diminuição. Aí, você vai colar ele assim, ó. Entendeu? Ele assim. Mas eu vou trazer mais pra perto pra mostrar pra vocês. Ó. Você vai vir aqui, ó. Mais ou menos no meio dessa carreira aqui. Da segunda carreira. E vai basear aqui, ó. Aqui tá a última diminuição, né? Então, você vai basear aqui pra você colar. Coloca retinho aqui. Quando você for colar. No meio. E faz isso aqui. Tá? Assim. Então, ele vai ficar embaixo da carreira aqui, ó. De ponto baixíssimo. Aqui um pouquinho de cola. Embaixo da carreira aqui do ponto baixíssimo. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Mas aí, se você não quiser vir no meio, pode vir aqui, assim, ó. Não tem problema. Tá vendo? Assim. Então, vai ser... A localização vai ser... Pra ele ficar retinho. Vai ser essa carreira aqui, ó. Essa diminuição. A primeira aqui, ó. Daquelas 14, tá? Então, eu vou passar aqui a cola também. Passar a cola aqui também. Que esse negócio, depois que você cola, pra você tirar, não dá certo, né, meninas? Colou, já era. Então, eu vou vir aqui. Eu sempre gosto de pegar uma pinça. Mas eu nem sei onde tá a minha pinça aqui. Então, eu vou pegar essa tesoura aqui. Porque... Pra não sujar aqui o sapatinho. Então, eu vou por aqui. Vou localizar aqui a diminuição. Tá aqui a diminuição. Isso aí, quando você for fazendo, você vai ter que... Ver aí, do selo. Tá? E... Tomou. Tomou, porque já era, né? Então, aqui eu vou arrumar. Ó. E vai colar. Passou aqui um pouquinho de cola. Eu tiro com a agulha. Eu tiro com a agulha. Porque senão, meu dedo é mais meleca ainda. Né? Tiro o excesso com a ponta da agulha. Aí. E aí, você vai deixar ele colando aqui. Demora um pouquinho, certo? Ou... Eu faço assim, ó. Assim. E fico segurando um pouco até... Fixar, né? Eu coloco os dois dedos assim, ó. E faz assim. Na mão. E fico esperando um pouquinho. Tá? Depois que ele colou. Que ele vai tá colado firmezinho. Aí, eu venho e coloco esse aqui do outro lado aqui. Tá? Mas, porque você vai precisar. Às vezes, você precisa de abrir ele. De alguma coisa. Então, é melhor deixar secar. Certo? Então, eu vou pegar o outro aqui. Pera aí. Aqui é o que acabamos de fazer. E esse aqui é o outro que eu já tava com ele pronto. Então, aí, eu vou pôr aqui o velcro. E aí, ele vai ficar assim. Eu já vou correr o risco. E já vou fechar esse outro aqui também. Porque eu quero ver os dois fechadinhos. Como é que vai ficar. Eu não vi ainda. Eu não vi ele com velcro, né? Eu já vi ele com botão. Com botão, eu já vi. Já tinha feito. No outro tom de azul. E aí, ficou assim. Ficou assim. Esse aqui tá mais... Tem que esperar secar direitinho essa correia aqui. Não secou. E aí, você ajeita. Então, aqui, ó. Vou puxar aqui, mas... Ó, ainda tá colando, gente. Não faça isso, viu? Porque eu fechei errado. Fechou torto. Agora sim. Agora sim. Agora pode ficar secando à vontade aqui, tá? E aí, está pronto aqui, ó. O sapatinho Rafa. Então, ficou assim esse pezinho. Esse outro ficou assim também. Ó. E aí, meninas. Na hora de pôr aqui o enfeitezinho, você vê qual vai ficar melhor, né? Se você for pôr de botão, o botão vai ficar mais ou menos aqui ou aqui, né? Isso aí vai... Vai você quando estiver fazendo. Yara, eu posso pôr outro detalhe aqui em cima? Pode. Pode fazer aqui diferente aqui da parte de cima? Pode. Pode fazer diferente. O que você achar melhor. Como você achar melhor. Certo? Eu sempre digo. Eu venho aqui e dou dicas pra vocês de como eu fiz. E aí, vocês apregam as dicas e fazem o de vocês. Certo? Então, esse aqui, ó. O sapatinho Rafa. Eu falo que ele é um modelinho unissex. É um modelinho unissex. Você pode fazer pra menina? Pode. Né? Isso aí vai da sua criatividade. Certo, meninas? Então, eu ainda não fiz maior. Caso eu faça maior, eu vou vir aqui e tá gravando pra vocês. Mostrando aonde foi que eu modifiquei o que eu fiz. Certo? Bom, meninas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um modelinho bem simples e facinho pra tá fazendo. Pra tá aí, é... Complementando o catálogo de modelinhos pra vocês. Façam. Mostram pra clientes que tem mais um modelinho novo. Lembrando, meninas. Esse modelinho aqui, ó. Eu acabei de ter uma ideia. Deixa eu só caçar aqui onde ele tá. Você pode tá fazendo aí uma combinação de cores para Natal. Olha meu braço aparecendo na câmera. Pode tá fazendo aí... Lembra-se do Papai Noel, né? Todo mundo pediu, pediu pra mim fazer um modelinho e tal, botinha. Tem a botinha Alejandro do meu canal. Pode tá fazendo, mudando a cor, certo? E colocando esse Papai Noel aqui, de aplique. Você pode pôr esse Papai Noel aqui também, olha. Que bacana se você fizer uma cor natalina. Aí, soladinho preto, corpinho vermelho e aqui, não sei, preto. Aí vai da sua criatividade, né? Fica legal. Cadê o outro Papai Noel? Tá aqui. Então, aí, ó. Eu acho que fica legalzinho, sim, aí, ó. Modelinho de Natal, no caso, né? Você vai colar ele aqui. É claro que azul com esse negócio aqui vermelho não dá muito certo, né, Yara? Mas aí, se vocês forem fazer uma sugestão, tá aqui, ó. Modelinho legal pra vocês, tá? Coloca de lado, coloca aqui em cima, ó. Sei lá. Mas eu gostei mais aqui do lado. Então, a botinha Alejandro aí do canal, também dá pra você fazer ela nas cores do Natal. E tá colocando esse Papai Noel. Botinha Bianca, aquela botinha escamada. Pode tá fazendo aquele modelinho, mudando as cores, né? Aí, vermelho, verde, branco, preto. Colocando esse Papai Noel na lateral também. Então, vocês têm vários modelos aí no canal que você pode tá pegando, fazendo, mudando a cor. E aplicando esse Papai Noel aqui. Entendeu? Inclusive, esse modelinho aqui, ó. Você pode fazer e colocar. Esse Papai Noelzinho aqui na lateral. Bom, meninas. Esse Papai Noelzinho tá aí no canal, viu? Eu ensinei a fazer. Bom, meninas. É isso. Mais um modelinho pra vocês acrescentar aí. Apresentar pros clientes. Entrar mais encomendas e de jean já pra vocês. Então, espero que tenham gostado. Façam. Posta lá no grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento. Pra mim ver as variações de cores e ideias que vocês acabaram fazendo nele. E é isso. Beijos, meninas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.